Oi pessoa que assiste vídeos de videogame, mais especificamente de portal no YouTube. O meu nome é Fred. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tá, tem um trequinho que isso me mata, uma vez já morri desse treco. Tá, primeiro vamos jogar um treco aqui. Certo. Tá falando pra eu destruir a parada de teste e eu tô pouco, foo, 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 opa, agora é a hora de não cair aqui, erradamente. A hora de cair aqui, uou, certamente vai crescer no truco. Praticamente, ensaiado. Ensaiado. Mas pra cá, o truco. oi oi calma . . . . . . Agora cai, né? Essa aqui já deixei. Agora tem que ir pro botão. Tem que ir pro botão. Precisa cuidar. Vai deixar o botão aqui. Pra você, né? É isso. Eu jogo junto. Ou eu junto, né? Eu. Pode não cair. Ah. Ah, aqui está. Certo. E a noite. Eu acertei sem querer. Beleza, agora como é que eu caio? Cara, essa arma aqui é perfeita. Au! É muito boa. É muito boa. Muito boa. Adoro. Quando os testes acabarem, você estará... Esse. Nós vamos sentir sua falta. Eles não querem dizer que você vai estar morto. Mas provavelmente sim. Eu provavelmente estarei morto quando esses testes 14. Cara, sabe esse negócio de ter um número pra cada teste? A gente me lembra muito disso. Todos os testes que tentam lidar com a tecnologia de alta energia. Deve ser informados. Que eles possam ser informados de questões de segurança regulatórias. Não tem mais informações de segurança. Não tem mais informações de segurança. Não tem mais informações de segurança. Ou será providada. E você é um subjetivo excelente. Pera aí. Alguma coisa aqui. Não sei o que fazer. Tem que chegar lá em cima. Não tá legal isso aqui não. Pera aí. Eu tô perdido. E caralho. Eu não sei o que fazer aqui. Então. Aqui. Eu tô lá embaixo. Tá. Vamos botar um. Que abre ali. Aham. E aí. Tô boiando. Tô boiando. Tô boiando. Nem aqui. O que que tem? Ah. Tá. Pra que que eu quero você? Eu não quero você. Eu não sou um desses trecos que jogam. Eu quero ali em cima. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Já sei. Abre isso aqui. E... Pera aí. Pou. É isto garoto. Ah. Ha ha. Vocês não acharam que eu descobri essa, hein? Agora não pode falar. Pode falar a verdade. Pera aí. Me f***. Eu ia ficar meia hora andando aqui. No outro. Não. Na verdade quem achou isso... Fui. Deu. A gente abre aqui. É isso? Tô achando bem estranho esse negócio aqui. Como é que pode? Por que que é tão estranho? Tá fácil. Pera aí. Olha só de novo. Fácil. Fácil. Saqueiro. Pera aí. Eu fiz alguma merda. Eu achando... Ah, me fodi. Me fodi grandão. Me dei mal. Me dei mal. Caramba. Eu achando que era mó fácil. Pera aí. Não tinha feito isso. Tá. Vou deixar o portal aqui, velho. Quer saber? Vou deixar o portal aqui. Um pouquinho mais alto. Aí eu coloco. Hahahaha. Caralho. Me dei mal. É. Então tá. Aqui no pode. É isso. Tchau. Tá. Não dá um jeito de carregar. Isso. Deixei. 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 Por que que você voltou pra cá, velho? Tá, como é que eu carrego você pra lá então, hein? Agora a coisa complicou, né? Tudo bem. Não, não posso encher esse drag aqui. Ah, peraí. Você vai pra cá, isso. Beleza. Agora a gente coloca um aranjo aqui pra você ir pra lá. É isso mesmo, né? Ah! Não! Eu quero passar pelo portal sem tomar uma chapiscada. Ah, tô molhando mal, ó. Puta que pariu. Ai, 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 como é que eu faço isso aqui, velho? Eu lembro que eu consegui passar dessa bodega uma vez. Uma vez aí, ó. Um tempo atrás. Tá, vou deixar aqui. Peraí, peraí, peraí. Abre lá. Isso, ó. Beleza. Azul. Então, o negócio é assim, né, gente? Vai vir direto pra cá, entendeu? Então, tá. Não tem negócio que vem aqui, não, né? Shift, corre isso. Shift. Espaço, pula. Doop-toque. Doop-toque-doop. Não. É, sei lá. Control, mande, alt. Alt? Não. Alt, agacha. Chega aqui. Tá, então eu tinha feito. Não, eu não tenho ideia pular aqui, né? Sobe. Uh! 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 Eu tinha... Ah! Meu Deus! Não! Ah! Morte! Só existe morte pra mim. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou conseguir dessa uma vez. Dessa uma vez. Vou deixar o azul mesmo aqui. Certo. Vou deixar o azul bem aqui. No centrinho do negócio. É... Se o azul tá ali, O negócio é... É colocar o laranja No lugar certo. Entendeu? Se eu colocar o laranja No lugar certo, A chave... A chapisco lá Vai direto Pra aquela coisinha Porque a boquinha lá E aí eu passo Dessa fase de esgramenta Que eu já morri 300 vezes. Não! Desce não, velho. Tá bom? Ó eu com pulinho. Quer ver? Eu me dando mal no pulinho? Vem, pô. Um pulo! Aê! Um pulo pra trás. Um pulinho? Epa! Pulinho vai. Pulinho. Ah! Cheguei! Pronto, agora aqui. Harry, Harry, Good. Um complementar que o relitado Há sido ativado No meio do chameleiro. Eu consegui fazer alguma coisa boa Ganhei um presente. Será que esse aqui Que é o presente Que ele baixou o pé? Vamos lá, bichinho. Agora aqui É... Portal, tá ligado? Eu sou o cara do portal. Não consigo pular 10 centímetros. Gente, muito obrigado Por assistir. Chegou aqui na hora. Se você assistiu O vídeo anterior Clique aqui na notação Do canto superior esquerdo Onde está escrito o anterior. Se você quiser assistir O próximo vídeo Clique aqui na notação Do canto superior direito Onde está escrito o próximo. Muito obrigado. Beijo na bunda Até a segundo. Tchau.